Com justiça, o Internacional teve uma derrota terrível lá em Salvador, na Bahia, no Barradão, o estádio Manuel Barradas, para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito abaixo do que se esperava e do que o Inter pode produzir. Se tem uma notícia boa, é a estreia de um garoto de 16 anos que vai dar o que falar. Uma multa milionária acima dos 300 milhões de reais. As justificativas do técnico Eduardo Cudê após a partida. Como foi o vestiário colorado após a derrota para o Vitória por 2x1? Eu te conto os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai trazer toda a repercussão e as explicações. Após uma derrota, não sei se eu posso classificar assim, talvez sim, tá? Vexatória do Internacional contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, Vitória da Bahia, lá em Salvador. A gente tem que trazer todos os desdobramentos. O Cudê falou, jogadores se recusaram a falar. O Cudê se irritou com o repórter na sua entrevista coletiva. Teve a estreia de um garoto de 16 anos que vale mais de 300 milhões de reais. Tem muito pra gente repercutir nessa derrota colorada. Mas antes não te esquece. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra aqui. Estamos chegando aos 65 mil inscritos, então já dá essa força. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código Dias pra tu ganhar 20% de freebet e sair brincando lá na KTO. Vai ter muito Campeonato Brasileiro também nesse meio de semana. Tem jogos da Copa América, tem jogos da Eurocopa que já começou, já tá rolando. E tu aproveita lá em KTO.com pra se divertir, tá certo? Gente, o Inter perdeu uma derrota terrível. Não só o resultado, mas o jogo do Inter. O Inter talvez dê pra classificar como o pior jogo do Inter na temporada. Um primeiro tempo terrível do Internacional. É verdade que com muitas mudanças, tá? E alguns destaques pra essa escalação. O Gumalo foi titular, o Bustos começou no banco. O Robert Renan na lateral esquerda. O René e o Bernabéi ficaram no banco. Matheus Dias, talvez a grande novidade da equipe como segundo volante, ao lado do Thiago Maia que fez um jogo terrível. E o Vanderson começando e o Wesley ficando no banco de reservas. Um time do Inter que teve muitas novidades hoje lá no Manuel Barradas, no Barradão, estádio do Vitória da Bahia. Um jogo muito abaixo do Internacional. Só que ele teve um ponto. Um ponto positivo. No jogo todo. Que foi a entrada do garoto Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, 16 anos, ele é do dia 17 de agosto de 2007. Ele vai fazer 17 anos, ou seja, daqui a dois meses. Aliás, amanhã, dia 17, vai faltar dois meses. Vão faltar dois meses pro aniversário de 17 anos do Gabriel Carvalho. A gente estava na expectativa de quando que a gente veria ele. Não vimos ele no melhor contexto. Mas ele teve muita personalidade. Ele entra e ajuda a melhorar o time do Inter, que já tinha melhorado com as trocas. Entrou o Bustos, entrou o Bruno Henrique, entrou o Wesley no intervalo. Entra depois o Gustavo Prado. E aí, por fim, entra o Gabriel Carvalho, que ajuda a melhorar esse time. O Gabriel Carvalho cria a chance, rouba a bola lá atrás, puxa um contra-ataque, divide com o zagueiro, mesmo sendo franzido e pequeno, e dá uma bela assistência pro Wesley driblar o goleiro e empatar, naquele momento, o jogo pro Internacional. Gabriel Carvalho teixeira uma multa de 60 milhões de euros, cerca de 320 milhões de reais. Guardem esse nome, que esse garoto, sim, é o futuro do Internacional. E que bom que a gente viu ele estrear tão bem mesmo nessa adversidade ruim. Mas foi um jogo que, no contexto geral, foi ruim do Internacional. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê justificou a derrota e falou sobre alguns pontos importantes. Ele concordou que o primeiro tempo do Inter foi muito ruim, muito abaixo. Inclusive, o Cudê classificou como um dos piores primeiros tempos e um dos piores tempos que o Inter jogou na temporada, mas que houve uma melhora pra segunda etapa, que se falou antes do jogo que o Inter teria dificuldades pelos desfalques, pelo desgaste, pelo calendário, por tudo que se enfrentou. O fato do Inter não ter um CT pra treinar e ter ficado um mês parado, duas semanas sem treinar e um mês sem jogar, não ter o seu estádio pra jogar, e que essas coisas ainda impactam e são naturais que tenham esse impacto. Ele disse que começou com quem precisava de ritmo e deixou os jogadores que não tinham condições físicas pra 100% do jogo, pra 90 minutos, no banco de reservas pra entrarem durante a partida porventura. Ele disse que não é uma decisão só desportiva, mas também uma decisão pela necessidade de dar sequência pra alguns jogadores e pelo desgaste que outros tinham. Tem um momento de um confronto, e eu digo um confronto de ideias ali, na palavra mesmo, na discussão, do Cudê com o repórter do canal do Maldasso, Jairo Vink. O Jairo Vink faz uma pergunta mais forte pro Cudê sobre o Inter estar jogando mal até quando tem o time todo completo, fazer jogos burocráticos e às vezes conquistar os resultados e às vezes não. E o Cudê, ele diz a seguinte frase, vendo o microfone, o microfone que ele estava do canal do Maldasso, sei que a análise vai ser mais negativa do que positiva. E aí, o Jairo Vink diz, olha, Cudê, com esse mesmo microfone eu também te elogiei. E aí o Cudê desconversou. E aí, nessa resposta pro Jairo Vink, o Cudê diz que, ainda assim, o Inter tem uma dificuldade. Ele basicamente repetiu o que ele disse na primeira resposta, que o Inter tem uma dificuldade, que ele teve que fazer sete mudanças pra esse jogo, principalmente de ordem física, não de ordem técnica. Ele deu alguns exemplos, que o René não estava bem pra jogar nem dez minutos de jogo, que o Alário voltou depois de machucar o ombro contra o Delfim, não jogou no meio de semana contra o São Paulo, ele só viajou depois pra ir com a delegação direto pra Salvador. E aí, o Cudê diz que o René não tinha condição de dez minutos. O Alário não joga 100%. Quando jogou o Luka, o Alário não estava, além do Enner e do Borré que estão nas seleções. Então ele só tinha dois atacantes, só que dele só teve um porque o Alário tinha machucado o ombro. Aí agora que o Alário voltou, o Luka teve um problema na coxa, o Luka não ficou nem no banco no jogo de hoje contra o Vitória. Ele disse que não estava atacando o Jairo Wink, mas que essa era a justificativa que ele podia dar pra equipe não estar jogando tão bem. E ele disse que ele ainda acredita que o Inter vai brigar pelas competições até o final. Ele disse que quando aparecem tantas dificuldades pra armar o time, é ruim, não tem o que fazer, mas é a dificuldade que se impõe e ele tem que tentar dar um jeito. E ele tentou dar um jeito fazendo essas mudanças e não deu certo na partida de hoje. O Cudê falou sobre o Gabriel Carvalho e ele admitiu que talvez não tenha sido o melhor contexto pra colocar o Gabriel Carvalho em campo. Ele citou que era um jogo fora de casa, com a torcida contra, o Inter tava perdendo por 1x0, só que ele tinha que fazer aquela troca. Ele tinha que colocar um jogador pra armar e a única opção que ele tinha pra armar no banco era o Gabriel Carvalho, porque o Johan não tava bem, ele tinha que trocar o Johan e só tinha o Gabriel Carvalho pra botar na equipe. Pra sequência, o Inter pega o Corinthians na próxima quarta-feira e depois tem o clássico Grenal no outro sábado, lá no Couto Pereira, em Curitiba. Ele disse que vai ter que ver quem tá à disposição, ele sabe que ele não tem o Vitão, que levou o terceiro amarelo hoje, então o Vitão não vai jogar contra o Corinthians, mas fica à disposição no Grenal. Vamos ver o que o Cudê vai fazer em relação à equipe. Mas ele disse que provavelmente vai ter que fazer mais alterações na equipe por conta desse desgaste, ele deixou claro que por conta também dos desfalques que ele tem, Rocher, Nervalência e Borré nas seleções, o Alan Patrick no departamento médico, agora o Luca também no departamento médico, o Vitão suspenso, o Inter tem carências. Ele deixou claro que o Inter acaba tendo carências porque tem diversos jogadores aí que não estão à disposição. Ele até quis dizer ali, não são desculpas, temos que melhorar, ainda assim foi mais ou menos dessa forma que o Cudê justificou a derrota pro Vitória. Nenhum jogador optou em falar com a imprensa, nem da direção, o Magrão estava lá, o presidente Alessandro Barcelos estava lá, o vice de futebol Felipe Becker estava lá, ninguém falou com a imprensa, nem dos jogadores e nem do departamento de futebol do Internacional. Em relação à tabela, essa derrota do Inter deixa o Colorado na décima colocação, 11 pontos, lembrando que o Inter tem 11 pontos e tem dois jogos a menos em relação às outras equipes. O Flamengo, que é o líder, tem 18, sete pontos a mais que o Inter, tem nove jogos, dois jogos a mais que o Inter, que tem sete, que tem que recuperar a rodada contra o Cruzeiro e também contra o Juventude também, que é um jogo de mando do Internacional. Então o Internacional não tem uma situação tão boa na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas longe também de ser ruim, tá certo? Qual que é a tua opinião sobre a partida do Internacional? Sobre essa derrota terrível que o Inter teve e um jogo, uma atuação terrível contra o Vitória? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações pra aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.